Música Então, como vai isso? Coronazinho, tudo confinadinho em casa Eu também, já há longas semanas Mas ao mesmo tempo parece que me dei de casa Passei a viver numa sala virtual do GoToMeeting É como ao Zoom, a diferença é que tem um nome com as letras em vez de 4 Chitante era se o GoToMeeting tivesse aqueles filtros tipo Snapchat Não para transformar pessoas em projetos Ou em desenhos animados japoneses Colados pelas orelhas e ficaram grávidos da cabeça Mas sim um filtro que as pessoas pudessem usar Assim que surgisse no ecrã uma apresentação de PowerPeta PowerPeta Plano de negócios 2020-2025 Filtrozinho anti-PowerPeta E plano de negócios Não interessa o ano nem o século Que todos sabem que só será executada em 20% Na melhor das hipóteses Menos o investidor aqui presente PowerPeta Plano de internacionalização 2020-2025 Filtro anti-PowerPeta Plano de como eu penso que podemos Pandir para mercados onde eu nunca estive na minha vida Nem sequer lá puse os pés de férias Mas para os quais faço uma data de assunções Que vocês ainda não sabem serem erradas Porque me obrigaram a fazer algo Para o qual não tenho a mínima competência Outro típico PowerPeta no ecrã Demonstração de resultados ano fiscal 2019 Manda ver o filtrozinho anti-PowerPeta Demonstração de resultados ano fiscal 2019 Que é nada corresponde ao plano para o ano fiscal 2019 Apresentado a todos vocês no final de 2018 Malta profissional do PowerPeta Querem aprender a vender historinhas da Disney para o futuro? Então aprendam com os profissionais Os astrólogos Aquele pessoal que faz previsões para o futuro Com base em coisas igualmente muito sólidas A movimentação dos planetas É muito semelhante Eu já tentei entender a astrologia Foi numa altura dura da minha vida Que eu vou partilhar O problema era que eu tive Umas formigas aqui em casa E por melhor que eu escondesse a comida As gajas davam sempre com ela Aquelas potas Já me estava a passar Batendo no fundo E no meio deste momento complicado E por mim era da altura a pensar Ah, se calhar há aí entre elas Uma formiga super pota Consegue prever os meus esconderijos Sintonizando aqueles corminhos Alguma cena que lhe diz onde é que a comida vai estar Tipo os aviões no céu Faz sentido? Coisa estúpida, não é? Planetas, pessoas Aviões, formigas Está mais ou menos na mesma escala Nível de influência semelhante A de zero Pus-me a pesquisar no Google E não encontrei um único astrólogo Que em dezembro não tivesse previsto O ano de 2020 Como um ano espetacular Maravilhoso Então Mercúrio não avisou ninguém Que isto ia ser um ano de merda Anda filho de um comboio cheio de patas Mas nesta pesquisa encontrei uma astróloga Que mesmo assim Em vez de simplesmente escrever no seu site Epá, tem a razão Sei tanto sobre o futuro quanto uma vaca Apanharam-me e agora vou ali borrar a minha carinha Num bolsa de merda Não, esta astróloga E publicou o 2020 Coronavirus Outlook Porque há malta que quando já está Bem enterrada em merda Ainda manda vir mais um ou dois camiões de estrume Só para consolidar Estamos a falar de uma senhora astróloga Chamada Vou dizer um nome ao calhas Susan Miller Moro em Nova Iorque O coronel ia saltar-lhe à frente de um lado para o outro Percebi nas redes sociais que ela é muito lida por muita gente No mundo todo Até uma astróloga muito international Então experimentei primeiro ler o meu horóscopo de março Foi aquele mês onde tudo aquilo que eu tinha planeado Foi com os suínos E se calhar a Susan já me tinha dado uma dica para isso lá E eu é que, como não a conhecia Perdei a oportunidade E também porque há uma grande probabilidade De uma senhora americana Que vive em Nova Iorque Poder saber mais Sobre como vai ser a minha vida do que eu Horóscopo de março E o highlight é Brumfo Talvez queiras viajar este mês E quis Certeiro Eu tinha inclusive a viagem marcada para Portugal em março Para ir visitar os meus pais e matar soldados Se isto fosse a Eurovisão era já Susan, 12 points O universo vai ajudar-te a ter uma viagem feliz e bem sucedida Não, 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 não O universo não ajudou Eu não sei o que é que o cabrão do Neptune disse à Susan Quando lhe mandou o WhatsApp Com as previsões para março Mas a viagem não foi nem feliz nem bem sucedida A viagem foi cancelada As únicas viagens que eu fiz em março Foram entre a sala O quarto Passando ali de vez em quando pela cozinha Já que estava a caminho Sempre nesta round trip Todos os dias Acumulei milhares de milhas dentro de casa Já adquiri estatuto gold No meu cartãozinho de milhas caseiro O que me dá acesso ao lounge Que é a varanda Onde a Susan escreveu o horóscopo de março Ainda não tinha conhecido o coronavírus E fiou-se na virgem Ah, desculpa, nos planetas Agora a mesma merda Entretanto O coronavírus foi fazer a sua tour por Nova York E a Susan lá o deve ter conhecido Imagina uma sessão de autógrafo Entrevistou-o e então escreveu o 2020 Coronavírus Outlook Uma previsão longa E onde a Susan expôs A conspiração interplanetária Da qual estamos a ser vítimas Começa assim Primeiro, esta crise é trazida até nós por Plutão Um planeta poderoso Que lida com grandes questões financeiras Massas de pessoas E vírus Quem diria, não é? O Plutão Tão pequenito que era Até foi despromovido Do planeta há uns anos atrás Já dizia a minha mãe Corpo celeste pequenino Ou é velhaco ou é bom dançarino Este ano Plutão em Capricórnio Irá viajar em conjugação com Júpiter Em Capricórnio Dentro de 6 graus Científico, brutal Numa reunião rara no mesmo signo Que ocorre a cada 13 anos Plutão e Júpiter a viajarem juntos Em Capricórnio Não há lockdown lá também Pode-se viajar assim à balda Então e se eles fazem esta viagem de migalhaços A cada 13 anos? Em 2033 vai ser a mesma merda, não? Espera aí Espera aí E há 13 anos atrás? Como é que foi? 2007 Vírus, 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 vírus Em 2007? Não A única coisa que foi viral em 2007 foi O iPhone Não foi mal Se calhar nessa altura Plutão ainda era um planeta fixe Se calhar a vida nestes 13 anos Fê-lo tornar-se Uma pota Júpiter está a gravar o problema Júpiter é conhecido por expandir Tudo aquilo em que toca Opa, tu queres ver que daqui a nada Temos os professores bambus deste mundo Deste sistema solar A vender em viagens a Júpiter Para curar a disfunção eréctil Júpiter a expandir é tudo aquilo Que o Viagra não conseguiu Uma das melhores partes para mim Do 2020 coronavirus outlook É quando se usa a tira de cabeça A explicar porque é que Itália foi tão severamente detingida Itália é regida por gêmeos Olha, até os países têm um signo Gêmeos reggem os pulmões Por isso é que Itália foi atingida tão severamente Este vírus ataca os pulmões Que só foda Que só foda Pá, chega um ponto em que não dá, não dá Não é como os porpetas Ah, gêmeos reggem os pulmões Ok Então e escorpião com aquele cu Em forma de ferrão Ah, reggem o quê? As hemorroidas, não? Atacasse o vírus, o intestino andava tudo A morrer de diarreia pelas casas de banho Por esse mundo fora, não é? E Itália, por ser regida por gêmeos Estava safra, não é? Era preciso um vírus que atacasse os pulmões Eu, na minha honesta opinião Tenho assim uma teoria excêntrica e radical É que o futuro não é determinado Pelos planetas Nem por búzios Nem pelos signos Mais depressa acredito que os pentelhos do cu Têm mais influência no futuro do que isso tudo Perguntem a gajos como o Tony Ramos Aquele pulmão todo Não deve ter-lhe dado uma vida fácil Mas o futuro com aquele F maiúsculo É, talvez, determinado Por aquilo que cada um antes de nós Andou cá a fazer E também por aquilo Que aqueles que ainda cá andam Fazem Todos nós, não é? É tão simples que nem tem piada Era isto Muito obrigada à Susan Pela excelente matéria-prima Visite-me no Instagram Já estou lá E quando não estou a ver Parpetas no Goto Mint Há vez em quando dou um ar da minha graça lá E agora com este maravilhoso pôr do sol Aqui a entrar-me pelas fuças adentro Vou caminhar em direção ao oeste Põe tua mão Na mão do meu Senhor Da Galiláia